Foram encontradas quatro porções de crack, além de uma pedra que seria utilizada para produzir outras porções. Os policiais também apreenderam cinco aparelhos de celular, duas câmeras digital, R$ 830 em dinheiro, além de objetos que seriam utilizados para embalar a droga. A mulher foi encaminhada para a cadeia feminina de General Salgado.